Sejam bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva. E nós vamos analisar hoje as chances de retorno do fenômeno climático e oceânico El Ninho no segundo semestre de 2023, tomando por base os dados do modelo Oceano-Atmosfera do IRI, da Universidade de Colômbia dos Estados Unidos. Bom, primeiramente, mostrando aqui essa imagem ilustrativa que representa o que seria o fenômeno climático e oceânico El Ninho. Águas mais quentes do que o normal precisam persistir nessa região aqui, que é justamente a região do Nino 3-4, por três ou mais meses consecutivos. Dessa forma, para que se configure um episódio do fenômeno climático e oceânico El Ninho, é necessário que, na região do Nino 3-4, que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial, águas quentes com desvio de temperatura maior ou igual a 0,5 graus Celsius, terão que persistir por, no mínimo, três meses consecutivos para configurar ou, em outras palavras, formar o fenômeno El Ninho. A partir daí, as águas aquecidas nessa região vão influenciar o padrão de distribuição dos ventos em altitude sobre várias regiões do mundo. Algumas dessas regiões são o norte do Brasil, o nordeste e a região sul do país. Os efeitos do fenômeno climático e oceânico El Ninho são aproximadamente opostos ao da laninha. Aqui nesses bustos nós vemos águas em tons azulados, que representam águas, que são porções de águas, com temperatura abaixo da média. Águas em tons avermelhados ou alaranjados, com temperatura acima da média. E águas em tons brancos, com temperatura próximo à média. Isso aqui é um esboço do El Ninho mais forte que se tem notícia até hoje, e que produziu a maior seca da história do semiárido do nordeste brasileiro. O El Ninho, que teve início no fim de 1997, que atravessou boa parte do ano de 1998, esse El Ninho aqui provocou uma grande seca, colaborou para uma grande seca que ocorreu no semiárido do nordeste brasileiro. Juntamente com o fato do Atlântico Sul, na altura da costa leste do nordeste, ter esquentado muito pouco durante o primeiro semestre de 1998. Com isso, dois fatores negativos colaboraram para que as chuvas, em grande parte do semiárido do nordeste brasileiro, e principalmente no semiárido do setor norte da região, fossem muito abaixo da média. Então, a seca de 1998 foi a mais intensa da história do semiárido do nordeste brasileiro. Em janeiro de 1998, a região do Ninho 3-4 atingiu 4,8 graus Celsius acima da média. Por isso que o El Ninho, em 1998 especificamente, é considerado o El Ninho mais forte de todos os tempos. Analisando agora os dados do modelo IRI, da Universidade de Colômbia dos Estados Unidos. Primeiro, o que nós podemos ver L dezembro, quer dizer, no início de dezembro, as probabilidades da Laninha estão aqui, em tons azulados. Em tons cinza estão as probabilidades de normalidade. E em tons aqui, laranja, as probabilidades de El Ninho. Veja aqui, no início de dezembro, a probabilidade de Laninha no trimestre, novembro, dezembro, janeiro, era bem alta. Perto lá dos 100%. Depois vem diminuindo. A previsão que eu, Rodrigo César, tinha divulgado, que foi uma previsão que eu fiz em setembro, se não me falha a memória, indicava que a Laninha ia perdurar até pelo menos o mês de fevereiro do corrente ano de 2023. O modelo aqui, tomando por base os dados de entrada do mês de novembro, está indicando que essa Laninha dura só até o mês de janeiro. De fevereiro em diante, as condições já são de normalidade. E quando for em julho, o El Ninho, ele vai inicialmente começar a se configurar. Ou seja, a formação do El Ninho começa para valer de acordo com o modelo e os dados de entrada do mês de novembro no mês de julho. Então, esse El Ninho aqui é provável que ele comece a se configurar com base nos dados do modelo no mês de julho. Agora, se analisarmos as probabilidades para 15 dias depois, metade de dezembro, os dados de entrada do modelo já dão um cenário bem diferente. Já indicam que em dezembro a probabilidade de Laninha não chega nem a 70%, e ela vai decaindo, decaindo, decaindo. De forma que, com base nos dados da metade de dezembro, o modelo está indicando que teremos Laninha só até dezembro. Em janeiro, já predomina condições de neutralidade. E as chances do El Ninho começam a aparecer já aqui, a probabilidade de El Ninho. Já no mês de janeiro. janeiro e vai crescendo. De forma que, em maio, com base nos dados de entrada do modelo da metade de dezembro, em maio, o fenômeno climático e oceano, que é o Ninho, possa ter início a sua configuração. Três meses depois, em agosto, é possível, de acordo com o modelo, que o fenômeno já esteja influenciando o clima global. Agora, veja, isso aqui é uma tendência. E o que é que esses dois gráficos estão mostrando? Que, a partir do momento que nós nos aproximamos de 2023, a chance de El Ninho vai aumentando. Isso porque deve estar havendo ressurgência de águas mais quentes que o normal das camadas mais profundas da região do Ninho 3, 4. Ou seja, é bem provável que nós tenhamos o retorno do fenômeno climático e oceano, que é o Ninho, no segundo semestre do ano de 2023. 2023. Se você gostou, dê um like, compartilhe e comente que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Tchau.